Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o sacrifício que eu tive e minha esposa tivemos aqui pra poder chegar aos mil seguidores. Já passamos aí dos mil seguidores, não foi fácil, foi uma batalha árdua, mas tem um outro processo ainda que vai ser mais difícil ainda, mas nós não vamos desanimar. Bom, meu nome é Valdinei, sou motorista por aplicativo desde 2021, e desde lá comecei a gravar alguns vídeos e mais outros vídeos para o YouTube. E aí a nossa batalha aqui era pra conquistar os mil seguidores, e nós conquistamos os mil seguidores. Agora nós vamos aqui pra tela do meu notebook, que eu vou te mostrar o outro processo que vai ter, beleza? Vamos lá pra tela? Bom pessoal, depois de eu ter falado aí sobre a conquista dos mil seguidores, agora nós estamos aqui na tela do notebook, e eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui ó, que tá aqui a parte, ó lá, uma setinha lá, é monetização, tá lá ó, monetização do YouTube, né? Comece a ganhar dinheiro, aí ele manda outras coisas aqui, e aí nós vamos pra parte principal, que eu vou mostrar pra vocês, qual é a outra parte que você vai ter que fazer pra poder começar a ser monetizado, começar a receber dinheiro. Aí tá aqui, tá vendo? Eu conquistei lá os mil seguidores, tá aqui ó, ó lá, já tô com mil e seis inscritos, né? Aí, três vídeos enviados em 90 dias, tá lá, completo, né? Só que aqui embaixo ó, se vocês olharem, aqui embaixo, tem ali ó, 682 horas de exibição, só que ele precisa de um total de 3 mil, tá vendo? Pra poder, quando ficar todo azul aqui ó, aí é que ele vai, é, pra, critério pra monetização, né? E aí, mais embaixo tem um outro lá ó, 68 mil visualizações, isso aqui provavelmente já é o que eu tive lá nos shorts, só que ele tá pedindo aqui ó, 3, se eu não me engano é 3 milhões de visualizações, tá vendo? Pra poder, eu ativar essa opção aqui ó, faça sua inscrição, tá vendo? Essa parte aqui, você tem que ter todos esses, os mil seguidores, né? Todos esses outros critérios aqui, pra poder aparecer essa partezinha aqui ó, faça sua inscrição, tá vendo? Aí, tem um outro passo que você vai mais pra frente aqui, desce mais um pouquinho, tá vendo? E ele vai falando ali ó, continue crescendo né, anúncios da página de exibição, aí mais embaixo tem aqui ó, anúncio do feed do shorts, e aí ele que, você segue pra uma outra etapa, essa outra etapa aqui é pra você ganhar, ganhar mais né, ganhar mais valores aí ó, mil inscritos eu já tenho, aí ele tá pedindo lá a mesma coisa, só que aqui agora é 4 mil horas, tá vendo? É, de exibição. E aqui ele pede agora 10 mil visualizações, tá vendo? Aí ó, se eu não me engano é 10 milhões de visualizações, né? Já tá com 68 mil, 10 milhões de visualizações. E aí, derrama aqui um pouquinho mais pra baixo, mais embaixo aqui não vai ter nada, vai ter aqui só chat, e-mail né, do suporte, link de outras coisas aí, do Cards. Aqui do lado, aparece ó, na hora que você, essa parte aqui aparece, quando você já tá com uns mil inscritos lá, lá em cima. Então assim, vou falar pra vocês que é, 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 é fácil, não é fácil. É, se chegar aos mil seguidores, você luta, você batalha, você começa a gravar vídeo. E o mais difícil, eu vou falar agora pra vocês. Bom pessoal, depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, o que fica aqui é a persistência. Vocês tem que ser persistente, né? O primeiro vídeo não deu certo, o segundo não deu, vai pro terceiro, vai pro quarto, vai pro quinto, e por aí vai. E continue gravando vídeo, continue, é, se esforçando, porque uma hora vai dar certo. Você viu aí que eu consegui, né, depois, foi desde 2011 que eu tenho um canal, só que eu comecei mesmo, pegar firme, foi depois de 2000, ali, na época de 2021, foi a época que eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, e aí, hoje, conquistei os mil seguidores aí, quer dizer, já ultrapassei os mil seguidores, e aí, o que eu digo pra vocês? Não desista, né? Continue, já se inscreve no canal, deixa o like, o comentáriozinho aí, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, e segue a gente aí, divulgue para os amigos, e vamos crescer juntos aí. Até a próxima!